Fala galera do canal Caio Vinícius, tudo tranquilo aí com vocês? Bom, hoje nesse vídeo vamos falar sobre EDC, sobre a minha visão, tá? Não tô aqui pra ensinar o que é EDC, não tô aqui pra fazer todo aquele alardeio, aquele arrudeio sobre o que é EDC, isso aí tem muita gente falando já, tá? Porém, vou dar a minha visão e a minha opinião a respeito do que eu acho e considero EDC, inclusive vou mostrar alguns índices do meu EDC, beleza? Inclusive quando vocês me verem olhando aqui de um lado pro outro, é porque eu tô pegando alguma coisa que eu considero EDC, tá? Então aí vocês vão entender o porquê que eu considero o EDC um tema muito bacana, divertido e às vezes até controverso, tranquilo? Bom, vamos lá, né? EDC, na verdade é a sigla, né? Que no inglês fica Everyday Carry, talvez a pronúncia não esteja correta, pra mim não vai fazer a diferença. Eu gosto de chamar de kit de sobrevivência, cada um fala do jeito que quiser, né? Tem que dar o crédito a quem criou o tema, né? Quem criou a sigla, que foram os americanos. E tradução livre é aquilo que você carrega ao corpo. E é nesse momento que eu acho que o EDC é um tema bem... Bem não, mas de certa forma um pouco controverso. Por quê? Eu vou pegar algo que eu considero EDC e no final das contas não tá no meu corpo. Vou pegar aqui, ó, que tá na porta do meu carro. Isso aqui fica na porta do meu carro. E eu considero um EDC, certo? Apesar de não estar comigo. Além de outras coisas, eu carrego uma lanterna. Carrego um multifuncional, tá? Bem útil, já usei bastante isso aqui. Entre outros apetrechos que eu não vou mostrar aqui no vídeo. Então, gente, pra mim, isso não deixa de ser um EDC. Porque está à mão. Pode notar o corpo, mas está à mão. Está dentro do carro. E eu que passo praticamente o dia todo dirigindo, o dia todo dentro do carro, acaba que vira uma extensão de mim, né? E aí, pra mim, eu considero isso aqui EDC. Outra coisa que eu já tive, inclusive, boas conversas em grupos de sobrevivência sobre mochila. Tem gente que considera mochila, não considera mochila um EDC. Eu acho que depende do ponto de vista. Lógico, você tem mochilas e mochilas, né? Por exemplo, uma mochila de 72 horas e tal. Sua bug out bag. Pra mim, vai continuar sendo mochila de 72 horas. É uma mochila preparada praquilo. Porém, isso aqui é minha mochila de trabalho. Eu passo o dia todo com ela nas costas, certo? O meu material de trabalho está dentro. E não, eu não trabalho com informática, tá? E aí? Cadê? Tem alguns itens que ficam dentro. São muito úteis. E que eu considero EDC. Meu Vitor Inox. E minha lanterna. Lumitope. Foca, foca, foca. Cadê? Ah, não quer pegar de jeito nenhum. É a Lumitope AAA. Ou seja, funciona com a pilhazinha AAA. Bem interessante. Já me tirou do escuro numa situação que eu estava descendo as escadas. Num prédio, faltou luz. Eu tive que descer e ajudou bastante. Até porque as lâmpadas de emergência não estavam funcionando. Isso aqui eu uso bastante, tá? Porque eu preciso abrir caixas no meu trabalho. E aí? Sempre estou usando aí pra poder facilitar a minha vida. Agora, o que é engraçado, né? De vez em quando eu mostro pra alguém. Esse... Ferramenta aqui, esse mini canivete. E alguém diz, eis, estou andando armado. Eu digo, cara, considerar isso aqui uma arma, eu vou lhe dizer, viu? Eita, eita. Mas, enfim. Eu digo, isso aqui é uma ferramenta. Pra ser arma, falta muita coisa ainda. Então, gente. Como eu disse. Eu considero a minha mochila... Um EDC. Porque está sempre o meu corpo. E não é a mochila de evasão. Não é uma mochila de evasão. É a mochila de trabalho. E isso aqui não dá pra ir no meu bolso. Porque eu sempre estou andando com roupa social. Imagina o volume que isso aqui vai fazer dentro do meu bolso. Então, acaba complicando um pouco. Outra coisa. Relógio. Isso aqui eu considero o item da vestimenta, né? Eu acabo não considerando tanto EDC. Apesar de que, se você olhar por um outro ponto de vista, a vestimenta também é um EDC. Porque ela pode te proteger do frio, né? Um calçado mais preparado vai te proteger de alguma perfuração no pé. E até mesmo facilitar algumas situações. Então, dependendo do ponto de vista, a vestimenta pode sim ser um EDC ou não. Eu não considero minha roupa de trabalho um EDC. Porque é uma roupa social, simples. Porém, eu passo despercebido no meio do povo, né? Quer dizer, nem tanto devido aos meus belos cabelos brancos. Mas, enfim. A roupa, dependendo do ponto de vista, pode ser ou não um EDC. Tá vendo aí como é divertido e, às vezes, controverso? Que, dependendo do ponto de vista, pode ser considerado. Outra coisa. Ferramenta de trabalho ou de diversão. Tem gente que considera a parte do EDC e tem gente que não considera. Por que tem gente que considera? Porque pode ter ferramentas, aplicativos que vão facilitar uma navegação. Que vão facilitar chamada de força de segurança, entre outras situações. E eu, por exemplo, não considero o celular um EDC. Por quê? Pra mim, ele só serve como celular mesmo. Então, eu não uso outras ferramentas. Coisas que estão no meu carro que eu posso considerar um EDC. Carregador portátil. Aqui eu posso carregar um powerbank e carrego meus celulares o tempo todo. Entendeu? Então, gente, um vídeo relativamente curto pra dar a minha visão e minha opinião sobre o que é EDC. Tem outras coisas aqui no carro que eu considero EDC também, né? Algumas situações aí pra, de repente, eu me proteger de uma possível agressão. E detalhe. Por exemplo, no meu carro eu tenho uma maleta com várias ferramentas. E esse eu não considero EDC. Eu considero o kit do carro. É uma coisa bem maior. Não dá pra eu carregar nas costas, na mochila de trabalho. Não tem nem como. Até por conta que ela é maior do que a mochila. Entendeu? Então, pra mim, EDC, na minha visão, é isso. Uma coisa divertida. É um kit divertido de se fazer. Mas que deve ser levado muito a sério. Tem outras coisas aqui no carro que eu já não considero EDC porque não ficam na mochila. Mas estão sempre a mão, tá? Eu nunca tô longe o suficiente do meu carro pra ponto de não conseguir chegar até ele e pegar alguma coisa que eu preciso. E o que eu preciso de mão ali tá sempre perto. Divertido, mas que deve ser levado a sério. E, às vezes, um pouco controverso. Porque uns têm opinião, outros têm outra opinião. E cada um fala sobre EDC de uma forma mais pessoal, né? Então, pra mim, também não deixa de ser uma coisa extremamente pessoal. Porque cada um monta a configuração de acordo com a sua própria necessidade. Não adianta eu dizer pra você que... Um canivete desse e uma lanterninha dessa vai resolver o problema? Se, de repente, você mora na zona rural, vai precisar de uma coisa mais robusta ou algo maior. Isso aqui dá pra você tirar você do escuro. Agora, num ambiente aberto, digamos assim, num ambiente rural, isso aqui vai ajudar, mas não vai resolver. Então, você vai precisar de algo mais interessante, digamos assim. Certo? Então, sempre botem isso na cabeça de vocês. Sempre vejam a sua prioridade, a sua necessidade, pra, a partir daí, vocês montarem o EDC de vocês. O kit de sobrevivência, aquilo que vocês vão carregar no bolso ou numa mochila, tá bom? E que não vai ser a mochila de evasão, né? Vai ser uma outra configuração, vai ser uma outra situação. A mochila de evasão é outra história que vamos conversar depois. Depois, deixa eu colocar aqui de volta, só um segundo. Opa! Só colocando aqui a lanterninha de volta, tá? E o canivete. Pois bem, meus amigos, espero que tenham gostado aí sobre a minha opinião sobre o que eu considero o EDC. E gostaria de saber de vocês. E aí, vocês têm a mesma opinião que eu? Ou a opinião completamente ao contrário? Escreve aí nos comentários. Não deixa de participar não, e não esquece, ó, do like. Valeu e até a próxima!